A paz do Senhor esteja sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, eu sou o padre Tiago Azevedo, paroco da paróquia Santos Anjos, no Leblon, aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Hoje, dia 10 de agosto, festa de São Lourenço, Diácono e Marte. Vamos juntos refletir sobre o Evangelho de São João, capítulo 12, dos versículos 24 a 26. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje, de modo especial, a igreja nos traz o exemplo de São Lourenço, um diácono que é martirizado, entregando a sua vida por amor a Cristo. A igreja hoje se reveste da cor vermelha, lembrando esse sangue derramado pela causa do Evangelho. São Lourenço é para nós exemplo de alguém que viveu esse Evangelho, essa palavra. O grão de trigo que precisa morrer na terra para germinar e dar fruto. E dar muito fruto, diz Jesus no Evangelho. Também nós, nos pequenos martírios de cada dia, nos pequenos sofrimentos de cada dia, também muitas vezes somos convidados a dar testemunho. Eu não sei se você sabe, mas a palavra martírio vem da palavra grega martiria, que significa testemunho. Ou seja, todas as vezes em que você testemunha o nome de Jesus, de algum modo, você está sendo mártir também. Que nós possamos, a partir dessa palavra, buscar viver essa verdade. E que nada e ninguém possa jamais nos afastar do caminho de Deus. Que São Lourenço, diácono e mártir da igreja, interceda por nós em nossa caminhada espiritual. E não se esqueça, onde quer que você esteja, dê testemunho de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, proteja e guarde pela intercessão de São Lourenço. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.